Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Evangelho, Mateus, capítulo 4, versículo 1 e 4. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador se aproximou e disse a Jesus, Se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Mas Jesus respondeu, Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. Comunico aos senhores vereadores que o balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de fevereiro, encontra-se à disposição de todos na Secretaria da Câmara. O Tribunal de Contas fará a fiscalização relativa ao ano de 2010, nesta quarta-feira, e solicitou as declarações dos bens dos senhores vereadores. Então, peço a gentileza de cada um para providenciar esse documento o mais rápido possível. O secretário fará a leitura das matérias constantes do expediente. Ofício Executivo. Resposta ao requerimento número 9 de 2011, de autoria do vereador José Lázio Pereira de Oliveira, que solicitou informações sobre recursos utilizados para o pagamento dos motoristas que prestem serviço ao Departamento da Educação. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. O pedido de leitura do requerimento número 9 de 2011, para que ele seja lido na íntegra pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. A sua excelência, o senhor Amauri Duda dos Santos, dignos e presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Requerimento número 9 de 2011, da Câmara Municipal de Aguaí. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento número 9 de 2011, encaminhando a vossa excelência informações prestadas pelo Departamento Municipal de Finanças, do setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Aguaí. Portanto, a Prefeitura Municipal não mudou o modelo de trabalho em relação ao requerimento. Assim, o pagamento dos motoristas que presta serviço ao Departamento Municipal de Educação, segue a mesma sistemática das administrações anteriores e do governo interino. Sem mais para o momento, e colocando meu gabinete à disposição, da Igreja Câmara Municipal de Aguaí, aproveitamos para renovar vossa excelência, protesto de elevada estima e distinta consideração. Doutor Gutembergado de Oliveira, Prefeito Municipal. Em atenção ao questionamento que traz o requerimento, em referência como responsável pelo setor de contabilidade dessa Prefeitura, atendendo ao solicitado, informo o seguinte. Os motoristas do Departamento de Educação, pelo desempenho de sua função, a serviço do aluno matriculado e residente na zona rural até o nível de ensino regular e ainda alunos da idade adulta, mas que cursam ensino fundamental na forma de supletivo, recebem seus proventos de recursos próprios vinculados a 25% da educação ou ainda com o recurso do Fundeb, vinculado na parte dos seus 40%. Quando a esses mesmos motoristas desempenham suas funções no transporte de alunos para cursos profissionalizantes ou ensino superior para outros municípios, os recursos que custeiam esses gastos são próprios do município, porém, sem a vinculação aos 25% ou ao Fundeb. Em ambos os casos, destaco que os salários dos servidores desenvolvidos por estarem vinculados em mais de uma fonte de recursos, podem haver pequenas oscilações em razões de seus vencimentos sofrerem cálculos divididos, que os colocam muitas vezes em alíquotas de faixas de salários que exigem cálculos individuais ao manual ou manual, em vez de comparar o total de nossa folha geral de salário. A contabilidade informa esses valores na folha de pagamento recebidos do setor de recursos humanos e ao Conselho da Educação, que também recebe a folha detalhadamente de todo o Departamento da Educação, para as conferências e aprovação trimestralmente, servindo também para corrigir algumas distorções que possam ocorrer, sendo que cumpriu no momento Aguaí, 4 de março de 2011. Antônio Osório Castilho, Diretor de Finanças. Oficio Chefe do Gabinete do Tribunal de Contas, João Eduardo Miguel, encaminhando cópia do despacho proferido pelo Tribunal de Contas a respeito das possíveis irregularidades praticadas em processos licitatórios e dispensas pela Prefeitura Municipal de Aguaí. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Pois não, senhor vereador. O pedido para a leitura do despacho proferido pelo Tribunal a respeito de possíveis irregularidades feita pelo vereador Adalberto Fascina está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício 556 de 2011. Senhor Presidente, pelo presente e de ordem do excelentíssimo senhor Conselheiro-Presidente Claudio Ferraz de Alvarenga, em atenção ao ofício 297 de 2010, de 21 de 12 de 2010, em caminho-lhe cópia do despacho proferido por sua excelência. João Eduardo Miguel, chefe de gabinete. Interessado, Tiago Roberto Maia de Souza, presidente da Câmara Municipal de Aguaí. Assunto, possíveis irregularidades praticadas em processo licitatório e dispensa pela Prefeitura Municipal de Aguaí. Nos termos dos protestos pela GTP, em caminho, o presente expediente, a consideração dos emitentes, conselheiros Antônio Rocha Cittadini e Fulvio Julião Biasi, relatores das contas anuais da Prefeitura Municipal de Aguaí, relativas aos exercícios de 2010 e 2009, para reconhecimento de eventuais providências que suas excelências julgarem necessárias. Antes, porém, ao cartório para a expedição do ofício a ilustres autoridades subscrita, dando conta da medida hora adotada. 22 de fevereiro de 2011. Cláudio Ferraz de Alvarenga, presidente. Ofício, presidente do Comitê da Bacia Ideográfica do Rio Mojiguassu, convidando-o para participar da 45ª reunião plenária ordinária do Comitê, dia 18 do 3, às 9 horas, em Jabuticabau. Coloco o referido convite à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício da Comissão Permanente de Negociação Coletiva de Trabalho, convidando os vereadores e membros da Comissão, Tiago e Luiz Antônio Milanes, para a reunião. Coloco o referido ofício à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 1 de 2011. Amauri Dutra dos Santos e demais vereadores. da nova redação ao parágrafo único do artigo 10 da Lei Orgânica do Município. Em caminho referido o projeto às comissões competentes. Pareceres, números 28 e 29 de 2011, das comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação, ao projeto de lei número 16 de 2011, que autoriza a Prefeitura Municipal de Aguaí, a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saneamento e Energia, objetivando a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e a sua consolidação no Plano Estadual de Saneamento Básico, em conformidade com as diretrizes gerais instituídas pela Lei Federal, número 11.445, de 5 de janeiro de 2007. O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão. Requerimento número 7 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, solicita ao Executivo informações sobre aquisição de arco cirúrgico para a Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 13 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, solicita ao Executivo informações sobre o provedor da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. O referido requerimento está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 25 de 2011, vereador Cezinha e demais vereadores, pelo falecimento do senhor Fábio Rogério Gazato Luciano. A referida moção de pesar estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplausos número 26 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, ao organizador da Escola de Samba de Aguaí, Juventude Independente da Vila Nova, Reginaldo Viana, e integrantes da mesma. A referida moção está na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Indicação número 134 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, poda do mato existente nas mediações das casas populares do Jardim Aeroporto. Indicação 135 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, instalação de bebedouro no posto de saúde do bairro Jardim Aeroporto. Indicação 136 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, providências com relação ao grande número de alunos transportados em ônibus escolar da Prefeitura. Indicação número 137 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, limpeza da estrada do mato seco e imediações da escola Jardim Aeroporto. Indicação 138 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanês, interseção junto à Secretaria de Ovas do Estado de São Paulo, visando obter máquinas para a limpeza e desaceleramento da represa que abastece a cidade e do Parque Interlagos. Indicação 139 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reintera a indicação que solicitou a criação do Conselho Municipal da Juventude de Aguaí. Indicação 140 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reintera a indicação que solicitou estudos visando a criação do plano de carreira para a Guarda Municipal de Aguaí. Indicação 141 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reintera a indicação que solicitou a criação do programa municipal de distribuição de cestas básicas às famílias carentes de Aguaí. Indicação 142 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reintera a indicação que solicitou a construção de Boca de Lobo no cruzamento da rua Alexandrina Lencar com a Washington Luiz. Indicação 143 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reintera a indicação que solicitou a aquisição de gerador de energia para o pronto-socorro municipal. Indicação 144 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reintera a indicação que solicitou a construção de mais casos populares na vila dos aposentados. Indicação 145 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira, reintera a indicação que solicitou intercessão junto à funerária Adelaide Pelose, visando a divulgação de notas de falecimento em estabelecimentos comerciais e outros pontos fáceis de acesso à população aguaiana. Indicação 146 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Sousa, reintera a indicação que solicitou a intercessão junto a órgãos competentes, visando a vinda do SEBRAE para Guaí. Indicação 147 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Sousa, reintera a indicação que solicitou a reestruturação dos quiosques do Parque Interlagos. Indicação 148 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Sousa, reintera a indicação que solicitou a limpeza de terrenos da Prefeitura, localizado no Jardim Aeroporto, estudos visando a construção de uma área de lazer ou praça no local. Indicação 149 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Sousa, reintera a indicação que solicitou providências visando a instalação de um posto da Receita Federal em Aguaí. Indicação número 150 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Sousa, reintera a indicação que solicitou a instalação de uma unidade do posto fiscal em Aguaí. Indicação 151 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, limpeza geral no pátio da Caixa d'Água. Indicação 152 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, limpeza Capina do Mato no Distrito Industrial. Indicação 153 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, repasos na pavimentação asfáltica nas diversas ruas da cidade. Indicação 154 de 2011, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, manutenção da praça localizada no bairro Vila Paraíso. Indicação 155 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, solicita limpeza em terreno próximo ao bairro dos Anjos Macedo e Cemitério Novo. Indicação 156 de 2011, vereador Luiz Antônio Milanes, indica o nome de Luiz Antônio Milanes para o orgo a ser inaugurado. Indicação 157 de 2011, Luiz Antônio Milanes, solicita providências do Executivo visando a triagem de boias frias vindas de outros locais para trabalharem no município. Indicação 158 de 2011, Amaurido do Santos, manutenção das estradas rurais do município. Indicação 159 de 2011, vereador Tiago Roberto Maio de Souza, solicita melhorias de iluminação na Praça Senhor Bom Jesus. Indicação número 160 de 2011, vereador Tiago Roberto Maio de Souza, limpeza dos bancos da Praça do Lar da Criança. Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra, o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Sr. Presidente, mesa diretora, vereadores e demais pessoas presentes. Gostaria de falar de uma, algumas indicações, não só minha, como dos colegas, com relação à limpeza geral da nossa cidade, com os matos. Os matos que estão dentro das escolas, dentro do distrito industrial, dentro do pátio da caixa d'água e em diversos terrenos da prefeitura da nossa cidade. Eu sei que a chuva atrapalhou, sim, um pouco, mas eu acho que se tiver algum projeto, alguma coisa para que se não deixe acontecer, porque agora tem que fazer essa limpeza o mais rápido urgente, por causa também da situação da dengue. Eu acho que esses matos em volta, em torno da nossa cidade, no distrito industrial, tem uma indústria lá que está sendo quase coberta pelo mato lá. Está muito sujo demais, eu acho que tem que ter muita atenção com isso daí. Inclusive, são algumas indicações minhas, como de alguns amigos aqui, vereadores também. E outro problema grave que nós estamos tendo também, devido às chuvas, são os enormes buracos que estão sendo abertos nas ruas por diversos lugares. Posso te falar que em todo lugar que se vai, encontra umas crateras nas ruas da cidade. Inclusive, está danificando muito o carro das pessoas, gente de moto, bicicleta, enfim, eu acho que tem que ser solucionado o mais rápido possível. E outra aqui, uma indicação até do vereador Amauri, a manutenção das estradas rurais do nosso município, que faz muito tempo que acho que está precisando também ser revisto isso aí. Então, essas cobranças que a gente está fazendo hoje aqui por melhorias para o nosso município. Mais, muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, sobre a limpeza, até a semana, faz duas semanas, eu entrei com uma indicação sobre a limpeza, que eu citei que tinha uma pessoa que tinha reclamado que eu fazia parte da administração aí. É, realmente, você tem razão, a coisa está meio brava assim. As estradas rurais estão arrumando algum trecho. Eu passei num trecho aí, a estrada deve ter 18 quilômetros, já arrumou uns 10, está até ficando boa, mas falta 8 ainda, está chovendo. Então, a gente fica meio desanimado, está meio devagar o negócio, né? Mas está arrumando algum trecho, espero que arrume todos. Mas, eu quero dar uma falada, fiz várias indicações, são todas boas, mas eu quero falar dessa Adelaide Pelose. Adelaide Pelose, eu já entrei com essa indicação em 2006, e venho reiterando ela por várias vezes. Adelaide Pelose tem um convênio aqui com a Prefeitura, onde ela explora o nosso velório municipal, explora o nosso povo aqui de Aguaí, que eles pagam esse carnê aqui. E quanto aos velórios, faz uma divulgação muito mal feita. O que eu tenho de reclamação de munícipe aqui na nossa cidade é uma festa, não é brincadeira não, viu? Hoje, hoje nós não ficamos sabendo de 10% dos nossos pessoas queridas que deixam nós aqui que parte para para uma melhora aí. Então, é o seguinte, a gente está pedindo para Adelaide Pelose que faça uma divulgação melhor, que faça uma divulgação nos pontos estratégicos da nossa cidade, que ponham as placas nos pontos comerciais aqui no centro da cidade, e que anuncie esses velórios para que todo mundo fique sabendo o que está acontecendo, quem faleceu, a hora do enterro, aonde está sendo velado. gente, estou desde 2006, olha, brincadeira, faz cinco anos e a gente não está conseguindo isso. Quer dizer, eles estão explorando, estão levando o dinheiro aqui de Aguaí e não faz nada por nós. E eu acho que é um desrespeito aqui com o cidadão aguaiano e falta vontade também dos prefeitos, vamos desculpar, porque quem deu a concessão, Adelaide Pelose, foi a prefeitura de Aguaí. Então, está na hora do prefeito intervir junto a nós aí que está pedindo que é um anseio da população quase todo dia tem um um aguaiano cobrando, hoje, não é preciso tomar uma providência, a cidade cresceu um pouco mais, hoje nós não ficamos sabendo de nada, a pessoa falece, faz o sepultamento aí, depois de 15 dias que a gente fica sabendo, não fica sabendo de mais nada, porque não divulga. Então, a gente está só pedindo para que eles divulguem, para que eles dêem essa nota de falecimento seja mais clarecida. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, hein? Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Luiz Antônio Milanese. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras, senhores aqui presentes, guarda municipal. senhor presidente, eu, dia primeiro, eu estive em São Paulo, mas, uma semana antes, eu fui nas instituições aqui, pedindo que eles fizessem um ofício para levar para o deputado Barros Bonhões e para a deputada Rita Passos, algumas reivindicações algumas reivindicações nossas. E quando fui na Santa Casa de Misericórdia de Aguaí, eu recebi um ofício pedindo que 200 mil reais, está aqui em minhas mãos, para comprar material para o centro cirúrgico de Aguaí. E, dentro desse centro cirúrgico, materiais lá dentro, é um arco cirúrgico. E esse arco cirúrgico, em julho de 2009, o doutor José Luiz, que é médico oriopedista da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí, deve ter conversado com todos os vereadores, pedindo que nós aprovássemos uma lei, que ainda era o prefeito, doutor Adalberto, que era o prefeito inteirinho do município. Que aprovássemos uma lei, no valor de 134 mil e alguma coisa, para comprar esse cilindro cirúrgico. E acontece o seguinte, que parece-me que não foi comprado até agora. E eu estou fazendo um requerimento, que leva o número 7, de 2011, pedindo informações sobre a aquisição desse arco cirúrgico para a Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. que o valor que nós aprovamos aqui foi 134 mil e 400 reais. E foi no dia, no mês de julho de 2009. Inclusive, o senhor não estava aí, doutor Adalberto, não sei se o senhor ouviu eu falar. O senhor era prefeito inteirinho, né, e todos nós vereadores, inclusive o Landiva não estava aqui presente, era o presidente o Aguinaldo Mariano e o senhor como prefeito inteirinho mandou um projeto de lei aqui, aprovamos esse dinheiro, essa verba, essa verba foi remetida para a Santa Casa e não foi comprado até agora o arco cirúrgico lá na Santa Casa. Então, eu e os meus companheiros aqui queremos saber o que foi feito com esse dinheiro. Se foi para lá, se não foi, então nós queremos saber. Eu fiz cinco indicações de um bairro só. Eu acho que tem até a gente da Jardim Aeroporto, está aí presente. Eu dei uma passada lá no Jardim Aeroporto, o Serginho Martuz, não é só aqui na cidade, não, no centro da cidade que a coisa está feia. Lá no Jardim Aeroporto, a população lá, inclusive tem membros aqui de lá da Jardim Aeroporto, está falando se crescer mais um pouquinho o mato, passa as casas lá da, aquelas casas que foram feitas lá. Instalação de bebedouro no posto de saúde não tem um bebedouro no posto de saúde. Providência em relação ao grande número de alunos transportados em ônibus escolar da prefeitura. Olha, eu contei um dia, tinha mais de 50 alunos dentro de um ônibus. Mais de 50 alunos dentro de um ônibus. Não é possível mais de 50 alunos dentro do ônibus. Amanhã ou depois, acontece um acidente, está o município de Aguaí sendo responsabilizado. Então, vamos colocar mais um ônibus, se não der para colocar 20 ou 30 pessoas lá dentro, coloque mais um ônibus. E também, na estrada do Mato Seco, nas imediações ali do Jardim Aeroporto, eu fui um dia de chuva lá. Gente, eu gostaria que vocês fossem lá ver um dia de chuva, a água descendo, aquela água suja, olha, até de esgoto, descendo ali na represa nossa. E nós, bebendo aquela água. Está certo? Que é tratada e tudo mais, mas tomando aquela água. Então, tem que ser feita alguma coisa ali dentro. E, eu, infelizmente, infelizmente, lendo o jornal A Gazeta de Aguaí, que o nosso amigo não está aí, o Florindo não está aí, mas, eu conversando com o Sagui, que é o redator desse jornal, a respeito dessa morte dessa mulher. Olha, gente, se nós não tomarmos, se a população de Aguaí não tomar uma providência com elementos que vêm de outros estados da federação, não sei o que vai acontecer em nossa cidade, porque o cara mata, esfaqueia, esquarteja e some para o Acre. Imagina os senhores e os senhores aqui, nobres vereadores, e some para o Acre. Então, o que tem que ser feito aqui em nossa cidade? Nós temos que ter, no mínimo, um centro de triagem aqui para que, quando esse pessoal vem de lá, faça uma triagem sobre esses elementos. Porque tem casos aqui, que, inclusive, o Sagui me disse, que tem mais de 40 pessoas dentro de uma casa. Ninguém sabe quem é quem. Não sou contra ninguém, mas só que tem uma coisa, nós temos que saber quem é quem, quem vem de lá. Por quê? Um dia, foi essa senhora que foi assassinada, brutalmente, cortada o pescoço. Amanhã poderá ser um de nós, um de nossos filhos aqui. Então, nós temos que tomar polícia, prefeitura, câmara, também nós aqui. Nós somos responsáveis também. Poder judiciário também. Então, nós temos que formar uma camada e pedir fazer uma, a prefeitura fazer uma triagem nesses elementos que vêm de fora, que são pessoas boas e poderão ser pessoas assassinas. O cara mata lá, vem para cá. Mata aqui, vai para lá. Aonde nós vamos? Muito obrigado, senhoras e senhores. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra durante o expediente? Com a palavra, o vereador Adalberto Fascina. Boa noite, presidente, vereadores, senhores e senhoras, internautas. Eu quero justificar um requerimento que eu fiz ao prefeito. É sobre a construção de uma creche municipal no Jardim Bela Vista. Eu pediria até que todos prestassem bem atenção, porque é uma narrativa um pouco longa. Pediria até ao senhor presidente que tivesse um pouco de paciência para que todos entendessem. Nós, quando saímos da prefeitura, deixamos um projeto... Senhor vereador, por gentileza, eu só gostaria de pedir a gentileza do senhor, porque esse requerimento realmente existe, mas ele está na pauta da ordem do dia. Então, eu gostaria de pedir a gentileza do senhor que o senhor explanasse as explicações no momento que ele for para a votação. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Eu só queria aqui estar junto com o milanês a respeito do arco cirúrgico, falar que eu assinei também o requerimento, estou junto, que esse dinheiro tem que aparecer onde está esse dinheiro do arco cirúrgico. Foi votado aqui nessa casa e também que o provedor lá da Santa Casa, alguém tem que dar conta desse dinheiro, dar informações para nós. Já temos um caso lá de escândalo que está falando aí nos jornais de desvio de dinheiro, que até agora também não veio nada para a gente para falar nada, veio uma resposta evasiva de um requerimento, então a gente, eu vou falar em meu nome aqui, depois meus colegas quiserem falar também, se tiver alguma coisa da Santa Casa, alguma verba, algum dinheiro da Santa Casa para vir, por enquanto eu não voto nada a favor de nada da Santa Casa enquanto não vi resposta do arco cirúrgico e desse desvio que está tendo lá, dessa denúncia de desvio. Então, boa noite a todos. mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Pedir para o senhor vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra? Com a palavra a vereadora Mauri. senhoras e senhores, boa noite, senhores vereadores, eu quero comungar aqui com os vereadores com relação a esse projeto do arco cirúrgico. Eu me recordo também da época que esse projeto veio para a Câmara e eu comungo dessa realidade que é necessário saber em que circunstâncias que esse investimento foi usado, se foi, se não foi, o que está acontecendo. Eu gostaria de fazer um comentário rapidinho sobre uma indicação minha, uma vez que a época das águas, a época das chuvas, acredito que está se encerrando, esperamos, com relação à manutenção das estradas rurais, que o vereador Sérgio Martucci já se antecipou e já até falou, agradeço, vereador, mas gostaria de solicitar para o senhor prefeito que envide todos os esforços possíveis para com os responsáveis para a manutenção das estradas rurais. Esse dia, a semana passada, eu cheguei na agência, dentro de meia hora veio três ou quatro produtores rurais, que são clientes do banco também, falar das circunstâncias em que se encontram as estradas rurais. É óbvio que isso não é uma questão de que o trabalho não está sendo feito. O resultado dessas estradas estarem desburacadas, com erosão, é em função do grande excesso de chuvas. Porém, com essa estiagem, com a parada das chuvas, eu acho que o momento é agora de envidar e centralizar todos os esforços possíveis, os equipamentos, as máquinas, os funcionários, de forma a centrar fogo na recuperação das estradas rurais, que não são poucas. Eu tenho uma preocupação que eu conheço alguns pais de famílias no qual seus filhos são alunos das escolas públicas e residem na zona rural. E, dependendo das circunstâncias em que se encontram as estradas rurais, é necessário que esses pais tragam os alunos até as margens da rodovia, porque talvez vai ter circunstâncias que o ônibus municipal, o veículo municipal, vai acabar não conseguindo chegar nas entradas dos sítios para pegar as crianças. Então, meu pedido aqui para o senhor prefeito, nesse sentido, é para ele potencializar o máximo possível na recuperação das estradas rurais, uma vez que agora as chuvas passaram. Voltando à presidência, o vereador Amaury. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Eu vou suspender a sessão por alguns minutos para que a gente possa conversar sobre a ordem do dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Passaremos a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Moção de pesar número 20 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Dirce Garcia Poser. A moção de pesar número 20 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de pesar número 21 de 2011, vereador José Lázio Pereira de Oliveira e demais vereadores, pelo falecimento da senhora Maria Cristina de Oliveira Duarte Lourenço. A moção de pesar número 21 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 22 de 2011, vereador César e demais vereadores, aos organizadores da sexta prova de Carte de Aguaí e aos vencedores da prova. A moção de aplausos número 22 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 23 de 2011, vereador César e demais vereadores, ao atleta Márcio Mendonça pela conquista da Copa Internacional de BMX, na categoria Cruiser, 30 anos. A moção de aplausos número 23 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Moção de aplausos número 24 de 2011, vereador César e demais vereadores, aos atletas da equipe de levantamento de peso de Aguaí e a Academia Ginásio Infinites, pela conquista de título na décima Copa Verão de Supino e Terra, realizada em Leme. A moção de aplausos número 24 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Requerimento número 12 de 2011, vereador Adalberto Fassina e outros, solicitando ao prefeito municipal informações sobre a construção de creche no bairro Jardim Bela Vista. O requerimento número 12 de 2011 está em discussão. Com a palavra, o vereador Adalberto Fassina. Bem, agora sim, no momento adequado, eu quero justificar perante vocês e aos internautas por que que eu estou fazendo esse requerimento. Reportando a um fato mais anterior, em fins de 2009, foi feita uma tomada de preços para a construção de uma creche no bairro do Monte Líbano, em um projeto da nossa administração interina e coube a administração atual construir aquela creche. É uma creche de 900 metros quadrados, mais ou menos, e na ocasião foi feita uma tomada de preço e participaram três firmas, está certo? E duas foram excluídas. A firma que deu o preço mais barato, em torno de 800 mil reais, mais ou menos, foi desclassificada por preço inexequível. Ou seja, apresentou um preço que o Departamento de Obras achou que seria inviável construir aquela creche por 800 mil reais. O segundo colocado, que deu 900 mil reais, perdeu também, foi desclassificado, algum problema de documentação. E ganhou, então, o preço mais caro, na base de um milhão e cem, mais ou menos, para construir essa referida creche. A firma que foi desclassificada por preço inexequível, ou seja, a firma construtora VWF de São João da Boa Vista, na ocasião estrilou, foi até a delegacia, fez um BO, procurou um vereador e tal, e depois parece que acalmou. Em seguida, a Prefeitura de Aguaí fez uma outra tomada de preço para a construção de uma pequena creche no bairro Bela Vista. Foi feita também uma tomada de preço, eu tenho copa de toda a tomada de preço. Quem ganhou? A construtora VWF de São João da Boa Vista. A mesma que foi desclassificada por preço inexequível. E essa vez ela ganhou. E ganhou por um preço inexequível. Eu vi o processo licitatório e todas aquelas falhas que eu já acusei em outras licitações, retirada de licitação, tudo com assinaturas fictícias e firmas fictícias. Bom, então agora, essa firma de São João, que é a mesma em GECOM, iniciou a obra da creche da Bela Vista e viu que era impossível construir. Por quê? Pegou uma obra de 251 metros quadrados por 209 mil reais. Ou seja, se propôs a construir uma creche por menos de mil reais o metro quadrado, o que é impossível. Então, essa firma apresentou agora um preço inexequível, mas ganhou. É lógico que não está conseguindo construir a creche. Está parada. Eu tenho passado lá, está parada a obra. E nós ficamos sabendo que no dia 29 de junho de 2010, essa firma pediu um aditamento de prazo e um aditamento também de dinheiro. que não está conseguindo terminar a obra. Então, por isso que é o meu requerimento. Está certo? É uma coisa estranha, não é? São fatos estranhos ocorrendo nas licitações da Prefeitura. Então, eu quero saber se foi dado algum aditamento financeiro a essa firma, se vai ser dada, se ela vai alargar a obra, se vai terminar com outra firma, enfim, são coisas que acontecem em uma administração pública e que a gente não se conforma. Por isso que está sendo feito esse requerimento. A gente espera, então, uma resposta que convença a gente aqui. Está certo? Muito obrigado. O requerimento, número 12 de 2011, continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 8 de 2011, do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 62 mil. O projeto de lei, número 8 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 9 de 2011, do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 410 mil. O projeto de lei, número 9 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 10 de 2011, do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 130 mil. O projeto de lei, número 10 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 11 de 2011, do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 335 mil. O projeto de lei, número 11 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 12 de 2011, do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 343 mil. R$ 350 mil. O projeto de lei, número 12 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 13 de 2011, do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 25 mil. O projeto de lei, número 13 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 14 de 2011, do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 59 mil. R$ 815,81, com a finalidade de alterar os recursos destinados para a construção da creche Bela Vista. O projeto de lei, número 14 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 15 de 2011, do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 15 mil. O projeto de lei, número 15 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei, número 16 de 2011, do Executivo. Autoriza a Prefeitura Municipal de Aguaí a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saneamento e Energia, objetivando a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e sua consolidação no Plano Estadual de Saneamento Básico, em conformidade com as diretrizes gerais instituídas pela Lei Federal, número 11.445, de 5 de janeiro de 2007. O projeto de lei, número 16 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Tiago Maia de Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu gostaria só de falar desses projetos que a gente acabou de votar aqui, votamos uns outros, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove projetos. E todos eles, a população está vendo aí, é dinheiro, é dinheiro que está indo para algum lugar. Então, eu gostaria só de informar alguns lugares e falar que os vereadores da bancada de oposição também não só reprovam projetos quando vêm, mas também aprovam projetos quando são bons e é bom para a cidade. Então, é 62 mil é para o meio ambiente, 410 mil é para a prefeitura arcar com multas do jurídico, alguma coisa no sentido de multa, 130 mil, essa aqui eu gostaria de frisar bem, que é 130 mil reais para terraplanagem do Distrito Industrial, dois, é 335 mil é para a compra de ônibus, 343 mil para a pavimentação asfáltica, 25 mil para o Líder dos Vales, para a reforma do Líder dos Vales, 59 mil 815 é para a creche da Bela Vista, essa que o doutor Adalberto acabou de falar aí, e 15 mil reais é para assistente social. E o outro é convênio com o Estado de São Paulo. Então, os vereadores também de oposição, a gente faz oposição, a gente cobra do prefeito, mas quando é bom para a cidade, a gente vota também. Espero que todos os recursos sejam aplicados de maneira certa, principalmente esses 130 mil, a gente espera que seja aplicado certinho aí, tá bom? Obrigado a todos. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de tocar num assunto com relação à segurança pública. E eu venho sendo cobrado, conforme até o vereador milanês comentou hoje, com relação à segurança da nossa cidade, que, em diversas situações, uma pessoa mata e vai embora e nada acontece. A gente espera que esse crime aí seja desvendado e essa pessoa que matou que pague pelos atos. Agora, outra coisa que eu fui cobrado hoje, com relação ao horário da saída da escola das crianças, principalmente no padre Geraldo. No horário do meio-dia, é um tumulto de crianças e diversas pessoas com moto, pessoas que não têm noção do que é uma moto, passam empinando, fazendo graça, querendo se aparecer. Então, acho que gostaria de pedir cobrança com relação a isso. E dentro desse pedido aí, com relação a trânsito, com relação a polícia, a roubos, assaltos, eu fiz um pedido aqui, ô seu presidente, com relação à audiência pública, para que seja realizada e vem sendo cobrado, se vai ser marcado. Então, gostaria que a V. Exª desse uma data, para que a gente pudesse fazer essa audiência com o tema Segurança Pública, onde vai envolver todos os setores. O mais muito obrigado a todos, uma boa noite. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra nas explicações pessoais? Eu gostaria de fazer uso da palavra, antes de encerrar, para fazer alguns comentários. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os nobres colegas pela aprovação aí de todos os projetos que verdadeiramente trarão benefício para a população. Tiago fez uso da palavra, se posicionando com relação à postura da oposição. E hoje, essa casa demonstra aí uma mudança de postura, de quebra de um paradigma. A prova, projetos importantes, que traz benefício para a população, sem causar problemas, sem causar transtornos. Quero aqui agradecer, em nome do prefeito, a compreensão e o voto de cada vereador aí. Gostaria de fazer um comentário também, sobre um assunto que foi citado nessa casa há alguns dias, com relação à transmissão das sessões. As sessões, além de estar sendo transmitidas pela internet, ao vivo, com imagem e som, a gente está estudando aí profundamente a possibilidade de estar potencializando a transmissão das sessões através da rádio. É óbvio que precisamos aí ver todos os trâmites legais a nível de concorrência para se definir como e quando será feito. Mas nós estamos envidando todos os esforços possíveis para que isso aconteça o quanto antes. E aí a gente vai trocar uma ideia para ver se há necessidade de alterar o horário de início das sessões, ou se a rádio vai conseguir transmitir as sessões, iniciando às 19 horas, a exemplo do que é feito hoje. Eu acho que aí é uma conversa para ser feita com todos os vereadores e pegar a opinião e o consenso de cada um. Com relação à data da audiência pública, gostaria de esclarecer para o vereador Sérgio Luiz, de Alcântara Martucci, que já está autorizado, nós vamos fazer a audiência pública, sobre segurança pública. E essa semana, no máximo até sexta-feira, a gente já define essa data para que a gente possa discutir outros assuntos. O vereador Zé Lázaro fez uma indicação para o senhor prefeito municipal, eu não me recordo se foi a semana passada ou a semana retrasada, pedindo esforço no intuito de aumentar o efetivo da polícia civil e da polícia militar. Trago aqui a mensagem do prefeito, senhor vereador, que ele já mandou esse ofício agora, essa semana, mas infelizmente, repito, que além dessa força de vontade, não só dos vereadores, como do prefeito, a ampliação do efetivo da polícia civil e da polícia militar depende de autorização do Estado. Ela é mensurada de acordo com a quantidade de habitantes e de acordo com as estatísticas de índice de criminalidade no município. Eu fiz essa declaração aqui há alguns meses, fui criticado no jornal de forma errada, de que eu estava dando uma informação inverídica. Repito, essa informação é verídica. A quantidade de policiais militares que é definido em um município é de acordo com a quantidade de habitantes existentes no município, somado à mensuração do índice de criminalidade que existe no município. Acredito que todos conhecem aí o tenente Richard Rossetto, que eu tenho convicção que qualquer pessoa que tiver dúvida pode esclarecer isso, que ele é a pessoa que tem profundidade e técnica no assunto para estar confirmando essa informação. Nada mais havendo e sobre a proteção de Deus, eu agradeço a presença de todos, encerro a presente reunião e convoco-os para a próxima reunião. Obrigado. 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 Obrigado.